Eu já vivi procurando amor daqui pra ali Eu não sei como sobrevivi, a minha vida era uma solidão Mas de repente na minha vida você entrou E um amor puro você plantou, uma semente no meu coração Quando surgiu com aquele sorriso e me pediu um beijo Eu já estava louco de desejo Peguei teu rosto, então te beijei De lápis colado eu rezei até uma ladainha Agradecendo a Deus a sorte minha Por este amor que eu conquistei Agora a noite ficou pequena Para o nosso amor, mal começamos, ela já passou Um novo dia sempre surgirá Hoje vivemos romance sincero em sintonia Curtindo o amor, a noite e o dia Que se renova pra não acabar Venha pra cá, meu bem querer Meu anjo bom, vamos juntar Os nossos corpos bem debaixo do edredom Venha pra cá, meu bem querer Meu grande amor, vamos viver Nossa paixão enrolados no cobertor Venha pra cá, meu bem querer Meu anjo bom, vamos juntar Meu anjo bom, vamos juntar Os nossos corpos bem debaixo do edredom Venha pra cá, meu bem querer Meu anjo bom, vamos viver Nossa paixão enrolados no cobertor Meu anjo bom, vamos juntar Meu anjo bom, vamos juntar Meu anjo bom, vamos juntar